Entrevista com o Juninho, preparador físico do Bahia. Juninho, explica um pouco como é esse início de pré-temporada, início de trabalho. Há uma carga muito grande para vários atletas que não tiveram férias, por exemplo, entre 2020 e 2021. Como é que a preparação física projeta esse início de semana? Isso, como você comentou na outra virada de ano, foi algo atípico. Os jogadores vinham, de forma geral, estenuados com muitos jogos. Então, esse período de férias serviu para isso. O que a gente chama de fase de destreinamento, que era essencial para que o jogador descansa, se recupere. E para que ele atinja um nível até superior na próxima temporada, que é essa que se inicia. Nessa primeira semana, a gente está buscando uma reorganização dos processos musculares, de treinamento. Então, é uma readaptação. Os dois primeiros dias voltados, exames médicos, avaliações físicas, principalmente de âmbito muscular, avaliações biomecânicas. Que é o que a gente está buscando nesses dias. E aí, para a semana que vem, a gente já vai fazer uma outra avaliação, de uma resistência mais específica. E essa primeira semana, nessa readaptação, a gente vai cuidar bastante da parte física, porém, não deixando os trabalhos com bola. A gente já vai começar a introduzir trabalhos com bola, já dentro de conceitos que o professor Guto gosta, que ele exige. Então, a partir de amanhã à tarde, a gente já começa com trabalhos de circuito, técnico, físico, trabalhos de posse de bola, de rondos, para a gente já começar a adiantar esse processo. E aí, a partir da semana que vem, dessas três semanas antes da Copa do Nordeste, a semana que vem é a semana mais forte. Que a gente vai intensificar bastante os processos aí. E depois vai se estender, né? A gente continua preparando. Eu creio que, assim, num processo aí dentro de oito semanas, a gente vai estar ainda evoluindo esses jogadores. Perfeito. Como é que os atletas se apresentaram, de uma maneira geral? Foi pedido a eles algo durante as férias? A gente percebe que, hoje em dia, muitos fazem manutenção nas férias. Como é que vocês avaliaram nesse primeiro contato com os atletas? É, na verdade, o que a gente, assim, mais, a gente teve em termos de conversa, a gente sugeriu, né, algumas situações, principalmente a nível de força, né, para que eles estivessem fazendo, mantendo. Mas a gente entendeu que era realmente um período para eles estarem, né, descansando, que é o que a gente busca, né, que a gente, é importante esse destreinamento. Mas a gente conversou, né, para que também não chegasse aqui zerados, né. A gente ainda está fazendo as avaliações, amanhã que a gente vai sentar, né, para ver isso aí. Mas, como você disse, né, a mentalidade do jogador brasileiro já mudou muito há algum tempo. Então, eles mesmos já têm essa preocupação, né, de estar se mantendo ativos, né, mesmo no período de férias. O trabalho, nesse período de união de preparação, né, de pré-temporada com os atletas, ele é um trabalho mais individualizado do que em outras épocas do ano? Ele segue coletivo? Como é que você costuma trabalhar? Então, mediante as avaliações, né, que a gente está fazendo, principalmente as avaliações musculares, né, e aí a gente já começa a intensificar alguns trabalhos corretivos, trabalhos de força mais específicas, né. Agora, em termos, assim, de trabalho de campo, eu acredito que a própria posição deles dentro do campo já é algo que vai individualizando isso. Então, é mais realmente em déficit de força que a gente vai atacar e quando a gente fizer, né, essa avaliação de resistência, aí a gente vai ver se qual jogador precisa, né, mais enfocar isso. E como a gente tem, né, os dados durante todos os treinamentos, né, monitoração por GPS, isso aí já vai nos passando também alguns direcionamentos para a gente estar complementando o pós-treino, se necessário, e vendo a situação que cada um realmente vai chegar aqui, né. Apesar da temporada ser uma temporada, mais uma vez, né, que vai ter Copa do Mundo, né, que o calendário, em tese, aperta um pouco mais, o Bahia está só em três competições, né, primeiro semestre, Campeonato do Bahia no Copa do Nordeste, a Copa do Brasil-Bahia entra mais à frente, né, como é que você está avaliando o calendário para esse primeiro semestre? É, como você disse, é um ano mais curto, né, pela Copa do Mundo, onde achatou tudo, mas o fato, né, de a gente ter aí o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, vai possibilitar, né, que durante o ano a gente tenha mais semanas livres para trabalhar, né, isso aí eu acho primordial, né, porque não só no aspecto físico, mas também nos componentes aí táticos, né, então, assim, eu acredito que consiga evoluir, né, óbvio que o jogo é o fator que eleva tudo, né, mas vai ter bastante jogos também, mas eu creio que teremos semanas aí que a gente vai conseguir ajustar bastante coisas. É, o pessoal que já vem treinando desde dezembro, né, com o professor Bruno Lopes, enfim, já tem um grupo de alguns atletas que se apresentaram antes, você acha que o pessoal que chegou agora consegue igualar esse nível físico ainda nesse mês de janeiro, um pouco mais para frente, como é que você imagina isso? É, o pessoal que voltou ali no dia 27 são jogadores que não tiveram, assim, muita minutagem de jogos, né, então foi até o que a gente usou de critério para eles estarem já voltando. Esse pessoal que retorna no dia 4, até aqueles contratados, mas que disputaram Série B, Série A, então o lastro deles, né, é grande, principalmente se ainda emendar as temporadas. Então eu sinceramente acredito, assim, que com 15 dias, esse pessoal nosso aqui que apresentou, né, hoje, por exemplo, já acredito que eles já consigam começar a ter desempenho, né, óbvio que longe do ideal, mas eu creio que vamos pôr que dentro desse mês de janeiro, lá para o final, eles já estejam aí, né, numa forma interessante, óbvio, a gente ainda evoluindo, mas apresentando dados bons aí.